Baixe agora mesmo o aplicativo OneFootball. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias do Atlético e também da sua seleção favorita, eu vou estar deixando o link na descrição do melhor aplicativo de futebol atualmente. Então, baixe agora mesmo, gratuitamente, tem para Android e também para iOS. É isso aí! Salve, nosso atleticano! Está começando mais um vídeo aqui no canal Galutube. Hoje eu vou passar para vocês algumas informações do Atlético a respeito da contratação do técnico Juan Carlos Osório. Pessoal, o Osório, conforme consta na imprensa, vou estar deixando o link no comentário fixado, pediu algumas exigências e já tem proposta oficial do Atlético em mão. As exigências do Osório, por mais incríveis que pareçam e nem tão incríveis assim, é quatro reforços e nesses quatro reforços, reforços de qualidade. O Osório, presa, deve ter analisado o elenco do Atlético, óbvio, não técnico da categoria dele, que já treinou seleção mexicana, já treinou seleção paraguaia, fez essas exigências aí, com certeza, por avaliar que o elenco do Atlético não é capaz ainda de brigar por títulos. Precisa de algumas peças aí. Então, ele tem a proposta em mão, ficou de responder até o início da Copa América, porque, com certeza, se ele vir, ele vai começar a treinar o time nessa parada aí, para o final dessa pausa aí o time está bem treinado, já está mais ou menos com a sua filosofia. E, com certeza, para quem pede o Rodrigo Santana, ele vai ficar na comissão técnica auxiliar. Então, se o Osório vir e o Rodrigo Santana não saem do time, ele vai ficar como auxiliar fixo, né, do clube. A intenção do Rui Costa é essa, trazer um nome mais experiente, os dois trabalharem junto, para o Rodrigo Santana pegar mais cancha, pegar algumas outras ideias, né? Um trabalho ali duplo, né? Seria muito bom, na minha visão, esse trabalho aí, se vir um treinador bacana, experiente como o Osório, ficar com o Rodrigo Santana próximo, para estar auxiliando ele, já que ele é um técnico estrangeiro, e deve encontrar algumas dificuldades aí na montagem do time. Agora, em questão, é que o Osório já chega sob desconfiança da torcida, né, por ter largado dois trabalhos aí recentemente, largou o São Paulo para treinar a seleção, depois saiu da seleção paraguaia. O que que acontece, pessoal? Fontes me confiavam que o Osório saiu do São Paulo, porque o próprio São Paulo, a diretoria do São Paulo, não cumpriu algumas exigências que o Osório fez, que foi justamente a contratação de reforços, né? Ele anda meio desconfiado, inclusive já entrou em contato com algumas fontes dele, que estão no Brasil, alguns conhecidos, alguns amigos, para atualizá-lo, né, sobre a cidade de Belo Horizonte, sobre o Brasil, como anda aqui, né, é o futebol. Então, com certeza, de acordo com veículos da imprensa, inclusive colombiana, o Osório já está 70% fechado com o Atlético, diz a imprensa. Não sou eu que estou falando, não estou cravando. Mas, com certeza, uma informação verídica, o próprio Everton, do programa dele, falou que se vier quatro reforços, que o Osório vai pedir quatro reforços, e o Rui Costa aceitando isso e entrando em um censo com a diretoria, o Osório vai em si, né, mas ele tem que vir o mais rápido possível, na minha opinião, e deixar o Rodrigo Santana juntamente com ele. E outra coisa, para brecar, para se resguardar sobre um possível desmanche aí do Osório, com a diretoria, por causa de alguma investida de outro time no Osório, né, alguma quebra de contrato, fazer uma multa alta, né, para que se ele deixar o clube na mão, ele tenha que pagar uma multa alta aí para sair do Atlético. A gente não pode correr o risco do Osório fazer igual ele fez com outros times, apesar de ter essa informação de que ele saiu do São Paulo por causa da falta de cumprimento de alguns acordos que eles fizeram. Já da seleção paraguaia, foi por causa familiar. Então, a gente tem que ficar resguardado, né, por uma multa alta, e deixar o Rodrigo Santana juntamente com ele, os dois juntos, eu acho que vai dar certo demais. Mas, gostaria de saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, né, com certeza o Silvio vai deixar o Rodrigo Santana fixo, né, então, gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, me ajude a bater a meta aí para o mês de maio de 13 mil inscritos, 13 é galo, e eu vou estar sempre aqui para passar informações do galo para você, para te aproximar ainda mais do nosso glorioso clube atlético mineiro. Amanhã tem mais vídeo, amanhã tem o pré-jogo para falar desse confronto decisivo aí, valendo a liderança contra o Palmeiras. Um abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho